Sabe o que Deus nos diz para fazer? Perdoe, ore por e abençoe seus inimigos. Agora aí está em poucas palavras. Você tem orado pelas pessoas que te feriram? Perdoe, ore por e abençoe seus inimigos. Não estamos fazendo um favor a eles, mas a nós mesmos. Estamos abandonando o fardo do ódio, da amargura e do ressentimento e dizendo, eu não vou mais carregar isso, eu vou entregar isso para Deus e vou deixar que Deus traga justiça na minha vida. Ouça, se você foi ferido, quero dizer muito, muito ferido por alguém ou pode ser talvez uma pequena ofensa, não carregue isso com você. Não dê ao diabo aquilo que ele quer. Esqueça isso, deixe para lá, entregue a Deus e confie nele para trazer uma recompensa ou a vingança em sua vida. Deus te dará uma dupla recompensa pelo seu antigo problema se você se colocar em suas mãos e confiar nele. Então, eu falei muito sobre a necessidade de perdoar e espero ter enfatizado que é realmente importante fazer isso, mas hoje eu quero falar com você sobre como perdoar. Porque eu acho que há várias pessoas que querem isso, mas elas tendem a pensar que não conseguem. Agora, nós já estabelecemos que você consegue porque qualquer coisa que Deus te disser para fazer, Ele te dará a graça que é o poder e a habilidade para fazê-lo. Então, não é uma questão de eu não consigo, é mais um eu me recuso. E eu realmente entendo isso porque parece muito injusto perdoar as pessoas e, especialmente, quero dizer, já é bem difícil quando alguém vem e te pede desculpas e pede que você a perdoe, mas Deus quer que perdoemos até mesmo as pessoas que não fazem e nem estão dispostas a fazer isso. Depois que o meu pai abusou sexualmente de mim e a minha mãe, sabendo o que ele estava fazendo, permitiu, não fez nada, quando Deus me pediu para cuidar dos meus pais nos últimos anos de suas vidas, a primeira coisa que pensei foi, não, isso não é de Deus, Ele não me pediria para fazer isso? E isso é tão irracionalmente injusto, mas quer saber, não foi justo que Jesus tomasse os meus e os seus pecados? E Ele fez isso em amor. Então, vou assumir que todos vocês querem perdoar, mas só precisam aprender como. Então, a primeira coisa que você tem que perceber é que o perdão não é um sentimento, mas o perdão é uma ação que começa com uma decisão. Não é um sentimento, você pode perdoar alguém e ainda assim colher por dentro toda vez que você vê aquela pessoa ou toda vez que alguém fala algo sobre ela, especialmente se fala algo de bom a respeito dela. Se você teve aquela experiência onde alguém te feriu muito e agora uma outra pessoa vem e fala coisas boas daquela pessoa, diz que ela é ótima, e é tão difícil manter a boca fechada e não dizer bem, sim, isto é o que você pensa, você não sabe o que eu sei, você não sabe o que Ele fez comigo, sabe? Mas Deus não quer que façamos isso. O primeiro passo para o perdão é decidir. Graças a Deus nós temos o livre-arbítrio. Deus confiou em nós o bastante para nos dar a habilidade de escolher. Nós não somos robôs. Ele não te obriga a perdoar. Ele não te obriga a servi-lo, não me obriga a servi-lo, mas Ele diz, eis que coloco diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida para que você e seus descendentes possam viver. E assim eu posso garantir que se você perdoar, ajudará não só você, mas também seus descendentes, ajudará seus filhos e seus netos. Mas agora, se você decidir manter essa amargura, sabe, eu tenho quatro filhos adultos e doze netos, e honestamente, sabe, todos eles são abençoados, Deus os abençoa, e meus netos têm um grande futuro para alcançar, meus filhos têm um futuro para alcançar, sabe? Mas posso te dizer que se eu tivesse criado os meus filhos com ódio e amargura no meu coração em relação aos meus pais, acho que eles não teriam a vida que eles têm hoje em dia. Porque quando você guarda isso no coração, isto afeta tudo aquilo que você faz, envenena tudo aquilo que você tenta fazer. E então, eu não achei justo quando Deus me pediu para fazer isso, mas eu decidi obedecer a Ele. E tendo em mente que ainda não sinto vontade, se nós, se conseguirmos entender isso, por favor, entenda isso. Você não precisa sentir vontade de fazer o que é certo para fazê-lo. E isso foi muito difícil de aprender, sabe, nos primeiros anos da minha caminhada com Deus. Eu não tenho que ter vontade de fazer para fazer, eu não preciso achar que é uma boa ideia, eu não tenho que querer. Tudo o que eu preciso é ir e fazer o que Deus me disse para fazer, porque confio nele, acredito que ele é bom, e que ele tenha em mente o que é melhor para mim. E então, a primeira coisa que você faz é tomar uma decisão, Deus, eu decidi que eu vou perdoar esta pessoa, eu sou obediente a você, e eu decido deixar isso para lá. A próxima coisa que você faz é depender de Deus. Oh, por favor, eu te peço, não se esforce para tentar perdoar alguém. Depois que você decide perdoar, então, a próxima coisa que você faz é dizer, Deus, eu sei que eu não posso fazer isso sem você. Então, eu dependo de você. Eu dependo de você para me ajudar a seguir nesta decisão até que eu consiga chegar ao lugar da vitória. Você depende de Deus. Os discípulos pediram a Jesus que ele aumentasse a sua fé logo depois que ele os instruiu sobre o perdão. Eles disseram, você quer que perdoemos? Então, vamos precisar de muito mais fé do que temos agora. Lucas 17, versos 3 a 5. Tomem cuidado se seu irmão ou irmã pecar contra você. Repreenda-os, e se eles se arrependerem, perdoe-os, e mesmo que pecarem contra você sete vezes no dia, e por sete vezes voltarem dizendo, eu me arrependo, você deve perdoá-los. Mas sabe, se reunirmos todas as escrituras da Bíblia, nós não temos que perdoar as pessoas só porque elas nos pedem. Isto é algo que Deus está nos ordenando a fazer. É mais fácil se eles pedirem para perdoá-los, mas precisamos fazê-lo de qualquer forma. E os apóstolos disseram, Senhor, aumente a nossa fé. Não fique preso na armadilha de achar que você não precisa perdoar uma pessoa só porque ela não te pediu perdão ainda. O meu pai, ele nunca me pediu perdão até que ele tivesse chegado aos seus 80 anos e ele só viveu mais três anos depois disso. Minha mãe nunca mencionou sobre o que ela permitiu que meu pai fizesse até que eu tivesse chegado aos meus 50 e poucos anos. Finalmente, ela disse, sinto muito por ter deixado seu pai fazer o que fez com você, simplesmente eu não conseguia lidar com o escândalo e achava que não conseguiria tomar conta de você e do seu irmão. Então, ela estava olhando mais para si mesma e sobre o quão difícil seria para ela em vez de olhar para o quão difícil, isto era para mim, mas Deus ainda me disse, cuide deles, ajude-os, sustente-os. Nós gastamos dinheiro com eles, gastamos tempo com eles. Você tem que orar sobre isso diariamente. O espírito, de fato, está disposto, mas a carne é fraca. Você pode querer perdoar alguém, pode decidir fazê-lo, mas se você não orar sobre isso regularmente e depender de Deus para ajudar a fazer isso, você sempre vai continuar voltando para o lugar de onde você quer fugir. Deixe-me dizer, é mais fácil ouvir esta mensagem do que praticar isso em sua vida, sabe? Talvez agora você não tenha nada contra ninguém e está pensando, amém, Joyce? Esta é uma última palavra para todas as pessoas que estão com raiva de alguém. Mas o que acontecerá amanhã se alguém fizer algo realmente doloroso com você? Será que você ainda vai dizer amém? Você ainda estará disposto a fazer aquilo que a Bíblia diz para fazer nesta situação? Mateus 26, 41 diz, então vigie e ore para que você não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu acho que as nossas emoções têm um chip na memória. Muito tempo depois de decidirmos perdoar, nossas emoções ainda podem guardar sentimentos ruins por alguém, sabe? Mas eu descobri que é a verdade e eu me sustento nisso, que se você tomar a decisão que Deus quer que você tome, as suas emoções vão se tornar corretas. Sabe, eu cheguei ao ponto onde eu não tinha nenhum sentimento ruim pelos meus pais, sabe? Eu não vou dizer que eu os amei como se eles fossem pais que cuidaram de mim, mas ainda assim eu os amei. Foram duas pessoas que Deus criou e se importou a ponto de enviar o seu filho para morrer por elas na cruz. e eu fico feliz em dizer que meus pais estão no céu agora e talvez isso também não teria acontecido se eu não estivesse disposta a esquecer tudo. Recuse-se a continuar voltando e visitando o túmulo dos seus problemas passados. Se os enterrou, não volte e os desenterre. Seus sentimentos não são o seu eu verdadeiro, são apenas seus sentimentos. E você pode aprender a viver além dos sentimentos. Por favor, entenda, você pode sentir que gostaria de torcer o pescoço de alguém e ainda assim pode sorrir para eles e dizer como você está hoje. Você pode sentir errado, mas escolher fazer o que é certo. Deus, Ele te cura emocionalmente enquanto você permanece fiel à sua decisão de honrá-lo, perdoando as pessoas. E nós não perdoamos as pessoas porque elas merecem e nós as perdoamos porque nós merecemos isso. Nós não merecemos carregar esse fardo pesado. Sabe, depois de toda a toa que eu passei na minha infância, eu merecia não ter que carregar isto por aí, mas... Deus estava disposto a me ajudar, mas eu tinha que estar disposta a fazer coisas do jeito de Deus. Você está disposto a fazer do jeito de Deus? Agora, verde, eu acredito que este é o lugar onde nós mais falhamos. E depois de toda esta mensagem, este é o terceiro dia de mensagem sobre o tema perdoar as pessoas que te feriram e este é o tipo de mensagem que você precisa pegar e ouvir de novo e de novo e de novo e você tem que adquirir o que eu vou te oferecer no final porque vai te ajudar. mas eu sei, eu estava falando com o senhor sobre esse assunto uma vez porque como ministra, havia as mesmas pessoas vindo ao altar de novo e de novo e de novo. Ore por mim para que eu possa perdoar isso e aquilo. Eu sabia que elas eram sinceras. Elas realmente queriam conseguir perdoar, mas na próxima vez, elas voltavam com a mesma oração. Eu perguntei ao senhor por que elas querem perdoar e estão tendo tanta dificuldade e ele me falou, elas não estão fazendo o que eu disse para elas fazerem na minha palavra. O quê? Elas não fazem o que eu lhes disse para fazer na palavra. Sabe o que Deus nos diz para fazer? Perdoe, ore por e abençoe seus inimigos. Agora, aí está em poucas palavras. Você tem orado pelas pessoas que te feriram? Bem, eu sei como se sente. Eu pensei bem. Não quero que eles sejam abençoados. Sendo honesta com Deus, eu não quero que sejam abençoados. Quando as pessoas nos ferem, queremos que elas sofram e paguem o que elas fizeram. Mas essa não é a atitude de Deus para conosco? Mas sabe, a primeira coisa com a qual Deus pode abençoar as pessoas quando você ora por elas é a revelação de como elas se comportaram em suas vidas. o maior presente que Deus pode dar a alguém e a maior bênção que Deus pode dar a alguém é a verdade. E é a verdade sobre nossas próprias ações, a verdade sobre nós mesmos que vai nos libertar. Não é a verdade sobre outra pessoa. Então, quando você ora para que os seus inimigos sejam libertos, a primeira coisa que Deus terá que fazer é dar a eles uma revelação sobre o que eles têm em suas vidas que os mantém em cativeiro. E eu vou te dizer algo, sabe? é quase impossível ficar bravo com alguém por muito tempo se você ora por ele regularmente. As duas coisas não caminham juntas. E então, Deus não diz para apenas orar pelos seus inimigos, mas diz para abençoá-los e não amaldiçoá-los. Agora, a palavra abençoar significa falar bem e a palavra amaldiçoar falar mal. Então, adivinha? E isto vai ser difícil se você vai perdoar seus inimigos e se você vai trabalhar nesse processo de falta de perdão, você tem que parar de falar mal das pessoas que feriram você. Uh-oh! Quantas vezes eu vou precisar dizer isso? Você tem que parar de falar mal das pessoas que te feriram. E, claro, é desafiador quando alguém te fere e outra pessoa vem e diz que aquela pessoa é ótima, você só fica pensando não mais fique de boca fechada, mas Deus diz que devemos tentar encontrar tudo de bom que pudermos sobre eles e verbalizar essas coisas e não as negativas. Abençoe e não os amaldiçoe. Lucas 6, 27 e 28, mas para você que está ouvindo, eu digo, ame seus inimigos, faça bem aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam. ok, agora vamos voltar nisso outra vez, mas para você que está ouvindo, você está ouvindo, eu digo a você, ame os seus inimigos, faça o bem aqueles que te odeiam e mais uma vez o amor não é um sentimento, não é uma emoção, é ação. O amor é como tratamos as pessoas, não o que sentimos por elas. Ame seus inimigos, faça o bem aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam e ore por aqueles que te maltrataram. Você já orou pelos seus inimigos hoje? Você já orou por aquelas pessoas que mais te feriram na vida? Você já pediu ao Deus para abençoá-las? Mateus 5,44, mas eu te digo, ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. E você diz bem, nossa, isso é difícil, Joyce, essa é uma pílula difícil de engolir, mas é algo que funciona. Deus tem suas formas de lidar adequadamente com as pessoas, mas Ele não vai fazer nada até pararmos de lidar com elas por conta própria. e o que eu descobri na minha vida é que se eu entregar tudo a Deus e fizer tudo do jeito dEle, Ele sempre trará uma recompensa na minha vida. Agora, que tal se aquela pessoa que te feriu muito, agora você descobre que ela está com necessidades? Bem, eu não vou ajudá-la. Certamente, eu não vou ajudá-la. Eu me lembro de uma vez em que eu tinha um casaco favorito. Eu gostava dele. Você já teve algo que, sabe, uma coisa é dar algo com que você não se importa, sabe, mas quando Deus começa a te pedir para dar o que é seu favorito ou o seu melhor, isso fica um pouco mais difícil, mas se você vai ter que dar, você gostaria pelo menos de dar a quem você gosta. Você não vai querer dar alguém de quem você realmente não gosta? e havia alguém que tinha me ferido muito, muito, muito. E Deus colocou no meu coração e eu sabia que eu sabia que eu sabia que Deus queria que eu desse o casaco para ela. E pensei, não, eu não quero fazer isso. Eu não queria fazer aquilo. E eu não gostei quando eu fui e fiz, sabe? Mas eu fiz em obediência a Deus. E quer saber, toda vez que você faz isso, Romanos 12, versículo 21, diz que nós só vencemos o mal com o bem. Nós sempre vencemos o mal com o bem. Se você ler em Romanos capítulo 12, lá nos diz para não sermos como nossos inimigos, mas para sermos como Deus e que nós vencemos o mal com o bem. O que? Sabe, eu nunca iria conseguir me vingar da minha mãe e do meu pai, excluindo-os da minha vida, maltratando-os. Eu tinha muitas informações bíblicas até então para saber que tinha sido inimigo trabalhando através deles. Então, como eu poderia me vingar deles? Não podemos estrangular o diabo nem bater nele? O que você pode fazer? Você pode ser bom? Você pode ser bom para, com todas aquelas pessoas com quem você puder ser bom. Deixe-me dizer algo, que o diabo odeia, 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 odeia a generosidade. Ele odeia quando você ora pelas pessoas, especialmente se são pessoas que te feriram. Ele odeia quando você é bom para as pessoas. O que ele quer que você faça é odiá-las, porque ele é o próprio ódio. Mas Deus quer que nós sejamos uma bênção para as pessoas. Você já teve algo favorito e Deus te pediu para doar para alguém que realmente te feriu muito quando você faz isso. Isso destrói o poder do inimigo na sua vida. Eu me lembro de uma outra situação onde alguém... Eu gostaria que não tivessem me contado, mas às vezes contamos algo que não devemos contar, que eles tinham ido almoçar em um certo restaurante e havia algumas pessoas lá com quem fazíamos negócios aqui no ministério e eles estavam falando mal de mim, sabe? Ninguém gosta de ouvir que alguém está falando mal delas pelas costas, não é? E então, quando me contaram isso, a minha primeira reação foi, bem, isso é o que nós vamos fazer, não faremos negócios com eles mais. E vou fazer de tudo para que saibam que eu sei que estavam falando mal de mim e que eu não gostei disso, e eu vou isso, e eu vou aquilo, e por aí vai. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu não consegui dormir muito bem naquela noite, eu perguntei, por quê? Ele disse para mim, você não vai fazer nada disso, nós podemos fazer nossos planos do que vamos fazer para nos vingar das pessoas, mas se você ouvir Deus, Ele vai dizer, não, você não vai fazer isso, e eu pensei, então, o que eu vou fazer? E o que veio ao meu coração foi, faça o que você diz às outras pessoas para fazer, você vai presenteá-los e abençoá-los. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria mandar vales presentes para o restaurante onde eles estavam falando mal de mim, sabe? eu queria dar a eles o meu livro, eu e a minha boca grande, eu queria fazer qualquer coisa para que eles soubessem que eu sabia o que eles tinham feito, e o quão generosa eu estava sendo em perdoá-los. Vamos, eu sei que você sabe exatamente do que estou falando, ouvindo. Oh, mas não, eu tive que dar a eles, eu mandei vales de presente para comerem nos melhores restaurantes, e eu escrevi uma carta dizendo quando nós os apreciávamos. Oh, meu Deus, como isso foi difícil para mim, mas eu vou te dizer, eu sei que eu venci uma batalha espiritual. existem forças espirituais vindo contra nós, especialmente nesses últimos dias em que estamos vivendo. Não queremos deixar o nosso amor esfriar. Mateus 24 diz, nos últimos dias, o amor de muitas pessoas do corpo vai se esfriar, e também diz que muitos ficaram ofendidos. As pessoas estão bem sensíveis hoje em dia. É tão fácil deixar alguém com raiva hoje, sabe? Do jeito que as pessoas estão, como elas ficam com raiva se você, se você acidentalmente entra na faixa delas na rodovia, gente? Cadê a misericórdia? Onde está a graça? Mas sabe, nós não podemos ser como todo mundo, estamos no mundo, mas não podemos ser como ele. Eu não posso ser assim só porque as outras pessoas são assim. Nós precisamos ser o exemplo, não podemos fazer com os outros como eles fazem conosco, precisamos fazer com eles como gostaríamos que eles fizessem conosco, sabe? E dar o exemplo para eles. Então, se você realmente quer perdoar, tem que estar disposto a abençoar seus inimigos e quer saber, você pode até perguntar a Deus o que posso fazer por eles. Eles realmente me feriram e eu estou orando por eles e eu vou falar coisas boas deles, mas o que eu posso fazer por eles? Digamos que você, digamos que você seja um pastor e tem alguém na sua igreja que trabalhou nos bastidores e reuniu várias pessoas com ele levando-as a pensarem muitas coisas ruins a seu respeito. Sim, isso acontece o tempo todo, o Abissalão tentou fazer isso com o rei Davi, sabe? E o que é claro, isso te deixaria irritado, você deu àquela pessoa oportunidade de estar na sua equipe, você ensinou, você confiou nela e agora ela vai sair da igreja e levar cem pessoas e se mudar para três quarteirões de distância e começar sua própria igreja? Bem, você não deve subir no púlpito e falar mal dela, sabe? O melhor a fazer é comprar um novo sistema de som para a igreja dela e orar pelo seu sucesso. Eles não vão conseguir isso até que se arrependam, mas vai te ajudar se você orar por eles, sabe? Você vence o mal com o bem. Então, seja muito bom para todos quanto você puder ser bom e não deixe o diabo ganhar e como você pode perdoar? Você decide, você depende, você ora e você a abençoa. E eu posso te garantir que se você fizer isso, não apenas ouça a mensagem sobre isso e pense, nossa, que mensagem bacana, mas se você praticar isso, verá essas áreas em sua vida serem transformadas e você ficará livre desse fardo de amargura, ressentimento e falta de perdão. Amém? Amém? Amém?